Curiosidades sobre o Adão Negro parte 4 Poderes e habilidades Assim como Billy Batson, Teth Adam recebe seus poderes ao gritar a palavra Shazam. Mas diferente do herói que tem seus poderes concedidos pelas divindades gregas, os poderes do vilão são canalizados de divindades egípcias, como de exemplo Shu, que representa resistência e vigor, Horus, velocidade e voo, Amon, força, Zeut, sabedoria, Atom, poder e Merrim, coragem. Além disso, Teth possui muito mais experiência que Billy e é praticante de certos tipos de magias, mesmo quando não está transformado. Então, cara, pessoal, é muito, muito poderoso. Comenta aqui, galera, eu quero saber muito como está a sua expectativa para assistir o The Rock no papel de Adão Negro no cinema. Eu acredito que vai ser um filmão muito top e, ó, eu acredito que vai ser muito melhor do que o filme do Shazam. Mas essa é a minha opinião. Comenta aí que eu quero saber a sua e faça o seguinte, não esquece não, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo com os seus amigos e segue a gente aí, rapaziada, segue aí para mais conteúdos assim, beleza? Então, tamo junto.